Olá minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos voltar a falar sobre Eclético Como vocês sabem, alguns dias atrás eu trouxe um vídeo aqui falando sobre o humorista Onde ele vem passando por um momento muito difícil em sua vida Onde seus familiares estão precisando de ajuda aí pra lhe ajudar Pra vocês que não sabem o que está acontecendo, eu vou deixar o link aqui na descrição Vou deixar no final deste vídeo aqui, do vídeo que eu trouxe anterior falando sobre o humorista Mas só dando uma refrescada por cima ele vem aí atravessando uma depressão muito grave Também está com ansiedade e outras coisas rapaziada, ele está precisando de ajuda pra caramba E aí um de seus amigos utilizou o perfil de Eclético Pra fazer um desabafo e falar o que realmente vem acontecendo com ele Onde ele teve ali uma pior Eclético, ele começou a usar suas redes sociais esses dias Porém mesmo assim ele ainda continua muito mal, cara Então assim é uma situação muito difícil e que eles melhorem logo aí Volte a fazer vídeos aqui pro YouTube e pra todas as plataformas digitais que ele trabalha Enfim, eu vou mostrar esse vídeo pra vocês Fala pessoal, boa tarde Eu venho aqui no perfil do nosso Eclético, do nosso Matheus Pra pedir a ajuda de vocês Pra quem conhecer um psiquiatra, um psicólogo Que possa ajudar a gente nesse tratamento Do Matheus, do Matheus, a gente já recebeu várias promessas Mas eu não vou mais ficar esperando que as coisas aconteçam E a única forma da gente ver o Eclético sorrindo de novo É com a ajuda da gente De quem ama ele De quem é fã dele, quer ver ele sorrindo e fazendo os outros sorrirem Esses últimos vídeos aí que vocês viram que ele fez Foi bem difícil ele fazer Foi bem difícil ele gravar Ele... Tem momentos que ele tá feliz Mas nos momentos que ele tá triste, velho É muito... É de partir o coração Ele fica numa fraqueza Ele tá tomando remédio, sertralina E ele... Tipo, a gente não sabe se tudo isso é efeito do remédio Ou se é da própria doença Também ele tá com a patite C Ele tá com a patite C Tá com problema da depressão Então tem órgãos que ele simplesmente Ele se deita no chão Fica deitado Ele se esconde no banheiro Fica escondido lá A gente tá cuidando dele, né? A gente tá com ele desde... De quando tudo começou isso A gente tá com ele buscando tratamento Mas a gente precisa dar a ajuda de um especialista Alguém que acompanhe ele Porque a gente sabe que na rede pública é muito difícil A rede pública é muito difícil um tratamento normal Quanto mais psiquiátrico, psicólogo Então você que conhece algum psiquiatra Você que conhece algum psicólogo Que goste do Matheus Que queira, né? Chegar junto com o caso Uma clínica que ele possa se consultar Ou um particular que possa atender ele Em casa A gente agradece demais A gente tá tentando Com todas as forças possíveis Fazer com que o Matheus volte A ser quem ele era Arrancar sorrisos Entendeu? E alegrar uma geração E Deus é fiel Deus tá trabalhando Podem nos julgar Podem falar o que quiserem Podem falar o que quiserem Mas a gente tá cuidando da saúde do Matheus E a gente vai lutar Até o final A irmã dele É uma pessoa que se preocupa muito com ele Com a saúde dele Tudo Tudo que ele tá passando hoje Um dia ele mesmo vai explicar Não sou eu que vou explicar Não é a irmã dele que vai explicar Não é ninguém É ele que vai explicar E ele vai ser vitorioso Ele vai sair dessa Ele vai sair dessa E no futuro ele vai rir muito Quando ele se lembrar dessa situação Ele vai ajudar muitas pessoas também Assim como tem muitas pessoas Ajudando ele de coração Ele Se tornou um irmão Se tornou um amigo Se tornou Uma obra grandiosa Nas nossas vidas Davi Meu chapa Que tava Há muito tempo Afastado da igreja Conseguiu retornar pra igreja Conseguiu ouvir a palavra E Através do Mateus Né Mateus Tá numa situação que É muito triste E a gente precisa Da ajuda de todos vocês Tô gravando esse vídeo aqui Não quero me promover Eu quero realmente Ajudar o Mateus E eu quero De coração Quem puder ajudar Indicando o psiquiatra Um psicólogo Que possa ajudar o caso Que queira chegar junto Que queira fazer essa parceria Por favor A gente pede de coração isso É tudo que a gente mais quer Né O Mateus Ele precisa De algumas necessidades Né Então A gente Tá lutando Tá sobrevivendo com a parte Financeira Não tá difícil Ou não tá fácil Aliás A parte financeira Tá muito complicada E Mesmo assim Assim a gente tá Tá caminhando com ele Porque esse tipo de tratamento Depressão É algo muito sério E Estamos tentando tratar Da melhor forma possível E eu sei que Deus Tem um propósito De tudo nessa vida E Deus Vai honrá-lo Deus sabe Quem tá ajudando de coração Vocês podem É Criticar Ele Me criticar Nem sou conhecido Mas É Deus sabe o coração De todo mundo Então É Se eu tiver agindo De má fé Deus vai Vai fazer eu pagar E Velho Deus sabe de todas as coisas Então Vamos levantar Vamos mostrar Pra Deus Que esse menino Que tá ali Né Numa situação triste Ele vai voltar A sorrir E vai fazer Milhares Milhões De pessoas Sorrirem Novamente Porque ele é muito querido E Se depender de mim Se depender da família O diabo não vai conseguir não Viu Ele vai vencer Pois é rapaziada Como vocês viram A Eclético está precisando De muita ajuda Vale a pena ressaltar Que no vídeo Que eu trouxe anterior Deixei o pix Da irmã dele Nos comentários Caso alguém Quisesse ajudar E tudo mais Eu também vou deixar O pix da irmã dele Na descrição Pra galera que quer Ajudar E lá dar uma força Porque ele tá precisando Demais nesse exato momento E assim é muito difícil Inclusive no vídeo Que eu trouxe anterior Falando sobre ele Algo que eu falei bastante É que quando o cara Tá num sucesso Tem vários amigos Muita gente por perto É meu parceiro E tudo mais Aí quando o cara Tá mais precisando A galera soma Então assim Que ele melhore logo aí Pois é rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você nascer até aqui Eu espero vocês No próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau